Galerinha, pra quem virou no último vídeo, eu tô aqui na Fazenda Clube de Voo Novo Horizonte, interior de São Paulo, na região de Itu. No vídeo passado, junto com o pessoal aqui, eu falei um pouquinho de como que é esse clube de voo, como que funciona, como que foi a construção do clube de voo. E hoje eu vou fazer um voozinho nessa máquina top aqui, ó, que tá atrás de mim. Um tupi bem legal, bem bacana, pra mostrar como que é a decolagem, pouso, como que é a região aqui. Estamos na região da Terminal São Paulo. Enfim, bora voar, que é a coisa... Bora voar é outro canal, né? Meu amigo Paulo Cefas. Mas vamos lá, bora voar nessa máquina top aqui, ó. Voa o tupizinho, faz tempo que eu não voo nenhum tupi. Na verdade, faz tempo que eu não voo nada, né? Mas enfim, vou com o meu amigo comandante Alexandre, ele que tava lá no último vídeo, falou um pouquinho pra gente também. Quantos, tem certeza que você vai me levar pra voar nesse avião? Absoluto, Lede, é o louco. Fico com o maior prazer, inclusive. Olha que honra, eu vou fazer um voo com o Edson. Que isso, cara. Galera, o Alexandre tava no vídeo passado também, falou um pouquinho sobre a concepção do clube aqui, sobre a construção, enfim, vai lá no vídeo que vocês vão ver um pouquinho. Então, obrigado novamente pelo convite. Obrigado eu. Obrigado aí por me levar pra voar e tô feliz. Bora lá. Vambora. Esse é um tupi 80, Lede. E eu tenho o maior orgulho de Deus. Eu sou o terceiro dono dele. Tenho certeza que muita gente que vai ver o prefixo vai lembrar dele do Aeroclube de São Paulo. Ah, então dá aí. Tava tentando lembrar. Muita gente acho que fez instrução e teve uma pessoa que foi dono logo após o Aeroclube e eu tô com ele há quatro anos. E é um tupi, né? É um tupi. E é um tupi que eu faço gravar vídeo pro YouTube, né? Tô aqui preparando as câmeras, ó. Vou levar três câmeras pra gravar. Tem o cabo do áudio e tal. Eu sempre deixo na minha mochilinha de gravação. Eu tenho check link sempre, né? Tem até a caixa que eu trouxe pro pessoal aqui. É, galera. É máquina do Aeroclube de São Paulo. Se você já mora esse avião, deixa o seu joinha aí. Deixa o seu like. Bora. Bora. Liou o tato. E nós estamos bem no meio dos corredores, né? Então a gente já sai escutando, no mínimo, escutando a frequência dos corredores e em seguida já se comunica no 135-675, que é o corredor, a frequência da área norte aqui da terminal. Maravilha, então. Parking break, então você tá no 12345. Aqui no 12345. Na verdade, vamos mudar aqui embaixo pra escutar aqui nesse. Vamos deixar aqui nesse. Aqui estamos com o 1, então vamos ficar falando na 135-675, apesar que eu vou falar com o Josívio daqui a pouco. Aqui. Então, aqui a gente tá escutando os dois. Tô escutando os dois. Tem aquela questão de estamos dentro da terminal São Paulo, FCA, FCA da terminal São Paulo é 135-675. Muita gente acha que, ah, vou parar em algum aeródromo não controlado dentro da terminal São Paulo, o pessoal coloca na 12345. Já fiz vídeo falando sobre isso, era um problema muito crítico lá no Vale Dourado, até saiu uma frequência exclusiva lá pro Vale Dourado. Por conta disso, por segurança, a gente torna nas duas frequências e coordena nas duas frequências, porque sempre tem um que tá em uma frequência e não tá na outra, então por segurança é melhor coordenar nas duas. Eu vou fazer os testes todos lá na cabeceira, tá, magneto e tudo mais. Olha aí a galera, olha lá, olha, olha. Você tá lascado, você sabe, quanto mais gente gravando, pior é o pouso. É um seca-seca-pouso-master. Olha, porque a direita tá ali, a esquerda tá ali, os instrumentos. Aqui no clube de voo fazendo o Novo Horizonte, o Novo Horizonte vai ingressar a principal, alguma aeronave no circuito, no Novo Horizonte, pra coordenar com o Novo Horizonte. Vamos fazer aqui os testes de magneto, 2.000 giros. Toma uma limpadinha aqui de leve. Ok. Os dois. Máxima. Paco, porque nós vamos precisar de Horizonte agora. Ok, marcha lenta. Índia Vitor Fox. Vertical São Miguel Ascena comprou de Capão Bonito, nível 085. Muito bem. Cheque de magnetos. Luz aqui do óleo do alternador, ok. Voltar o compensador. Flap nós vamos no... Dois dentes de flap aqui. E é isso. Portas fechadas, travadas. Travadas, travadas. Cinto. Fechadas, cinto passado, cinto muito. Pressão do óleo, ok. Alternador, tanque. Pressão do combustível. Comandos livres. alah. Spice. Escriente a faixa verde, temperatura da pressão, check it. Agora orientão trzeba faixa verde do o o o ombro agora, mínimo atingido. Speed of the miles. Presença, Spirit is Alive, na Grisa Eiffel Decolar reflexional, pouso é obrigatório Fora do solo, fora do solo na 3.2 Novo Horizonte, a Nova Brasil Lutzard permanece no eixo Sobreira, aqui é o Rio Tietê E ali é uma pista de teste da Pirelli, bem do ladinho do clube aqui Já começa a estar mais turbulento Então galera, ali a gente tem Itu, posição visual, salto, um pouquinho mais na nossa esquerda aqui Ali atrás a gente tem Porto Feliz, quase no eixo de decolagem Então a gente está literalmente entre os corredores Então a localização é privilegiada e a pista bem interessante Foi a perna base da 3.2 Novo Horizonte, sem tensão de pouso Permanece no circuito Aqui a gente entraria numa, estamos na base da 3.2, quase crescendo uma final Mas a gente vai over-sultar propositalmente A gente pode fazer um voo passar em cima da pista, gente Então, se você tem o voo passar em cima da pista de pouso Sim, você tem que pilotar aí também Ah, isso eu não vai falar isso pra mim, né? Claro, lógico Ah, está comigo? Tem uns peados, mas vai na mão aí e está com você Está comigo? Essa é a peixinha da Pirelli que vocês falaram? Isso, é o software de prova da Pirelli. Não sei se usa só pra eles, eu acho que eles alugam também. É um autódromo, né? E ali no fundo o fio Tietê, ó. Ouça da área de vó. A gente está regressando na base da 1.4, essa intenção de voo, e vai fazer um sobrevôo do carro. Então galera, aqui a gente consegue ter uma boa vista aí de todo o clube. E aí Tietê, ó. Tietê, ó. Tietê, ó. E aí Ó, já me diverti hoje, hein? Já valeu a pena. Quer dizer, já tinha valido a pena, mas agora... Fica a vontade, Lerdy. Não, para isso, fica a vontade. Só acrobacia aqui não. Tu não pode? É o louco. Tu não trouxe o saquinho de vômito? Eu tenho. O instrutor de voo tem o saquinho de vômito. Tem o Jack Link. E esses eucalipso aí, vocês falaram que ano que vem já vão tirar, né? Esse ano. Esse ano ainda. Ou seja, eles abriram um buraco. É, só para o eixo de decolagem. E até o final desse ano, então, eles irem tirar o restante aí, para aumentar um pouco mais a segurança na situação, principalmente da 3.2. Você sabe quem nasce em salto, o que que é, né? Não entendi. Você sabe quem nasce em salto, o que que é, né? Não. Não? Não. Canguru. Galera, brincadeira, tá? Ó, ó o grupozinho. Perda do vento da Uno 4 e tu, novembro Zulu, Charlie? Muito bem. Então, instrumentos aqui. No verde. Fuel Pump. Landing Lights. Mistura rica. Alguém tem que ser rico, né? Tem que ser da mistura. Ok, vou falar em check list. Gira a base Uno 4, novembro Zulu, Charlie, o trem é fixo, pulso é completo. Fazenda Novo Horizonte, pista Uno 4, gira a base da Uno 4, novembro Zulu, Charlie. Tô achando que tô na FCA de Americana. O meu avião fica mais Americana. Tô achando que tô na FCA de Americana, o meu avião fica mais Americana. Tô achando que a Jove, a Âcora também? Hehehe! Eu fiz um... Normalmente eu faço um mais longo aí. Tá me deixando nervoso, moleque! Pô, cara, que ansioso! Não, cara, não fala isso não! Perfeito, a capacitação é perfeita! Já pousou? Opa! Já? Cara, e nem parece que estamos em uma pista de grama! De grama, é verdade! Olha o chiminzinho, pré-chiminzinho! Olha! Segurar ele aqui não! Põe o pampo fora! Cara, top demais! Se você é ansioso, nervoso, já faz assim, cara! Você tá tranquilo então? Transponder fora! É! Quer que eu ligue o ar condicionado? Ah, eu quero! É! Ar condicionado on! Galerinha, espero que vocês tenham gostado! Se gostaram daquele joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho! Como eu já disse pra vocês no outro vídeo, extremamente importante! Agradecer! Obrigado pelo convite! Obrigado por abrir as portas aqui! Sempre bem-vindo! Mas não! Faremos aí churrasco, enfim, um monte de coisa juntos aí! Ah, bem legal! Não conhecia aqui a região, já tinha sobrevoado, né? Confio pra vocês no outro vídeo! A gente sempre passa por aqui, por estar nos corredores! Mas nunca tinha pousado aqui! Então foi legal vir aqui conhecer a estrutura, conhecer o circuito de tráfego aqui! Bem bacana, bem legal! Quem quiser, galera, vem aqui, faz um pouso! O pessoal tá sempre por aí também! Um lugar legal aqui na Tremata São Paulo! Às vezes não é muito longe, às vezes o pessoal quer só sair e conhecer algum lugar diferente! Bem legal! Fazenda Novo Horizonte! Clube de voo Fazenda Novo Horizonte e Serra Whisky Novembro, Vitor! Serra Whisky Vitor Novembro! Vitor Novembro! Serra Whisky Vitor Novembro, galera! Pode procurar lá na Rota Aérea, pega as informações, faça um bom planejamento! Mas super tranquilo, sem dificuldade nenhuma! Show de bola! Beleza? Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam o sininho! Eu já falei tudo isso! Eu vejo vocês na próxima! Valeu, galera! Até mais! Como ficar milionário? Como ficar milionário? Na aviação? Não, no YouTube! No YouTube? É! Tem um jeito muito fácil! Você tem que começar bilionário! Aí você investe, compra a câmera, coloca vídeo, paga editor, paga curso de edição, paga o software de edição, aí você começou bilionário, aí você vai chegando a ficar milionário! Se você continuar no YouTube, você vai ficando rico, pobre e miserável! Quase essa fase de miserável! Tchau! Tchau, tchau!